Oi, oi lindezas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem caiu de paraquedas aqui no canal, me chamo Ju, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje, gente, a gente vai vir com um vídeo de finalização de cabelo, gente. Eu vou estar mostrando para vocês como eu finalizei o meu cabelo com esse ativador de caixas da Salon Line, gente. Olha para vocês. Gente, ele é maravilhoso. Gente, ele é maravilhoso, deixa o cabelo bem com caixas, bem definido, gente. Eu adorei o resultado e vim dividir com vocês. Não se esqueça de deixar um joinha para ajudar o canal, se inscreverem aqui nesse botãozinho vermelho, me seguirem nas redes sociais e bora lá conferir o vídeo de finalizador de cabelos cacheados, gente. Então, meninas, acabei de lavar o meu cabelo e eu vou mostrar para vocês, gente, como que eu finalizo ele, tá bom, meninas? E, olha, eu sei que é ele, gente, com uma camiseta de algodão, tá, meninas? Finalizando ele com esse creminho aqui da Salon Line, ativador de cacho nutritivo. Gente, reduz o volume, gente, e ele sempre fez, ó. Então, meninas, eu vou finalizar meu cabelo assim, tá? Vou pôr o creminho aqui, ó. Vamos pegar mecha por mecha, meninas, e descendo até embaixo. Então, meninas, eu vou passando. E com pente de dente largo, gente, eu vou penteando assim, olha. E, gente, eu vou espremendo com as mãos, gente, assim, ó, até em cima. Olha, meninas. Ó, a gente vai espremendo, tá? Agora, gente, a gente vai vir com... Então, meninas, agora a gente vai vir com o difusor e a gente vai secar ele com o difusor, gente. E aí Ó, a gente vai vir com o difusor e a gente vai vir com o difusor e a gente vai vir com o difusor. Então, meninas, ficou assim... E aí